Música Hoje o mestre aqui, ó Mostra aí o que que vai Olha o bicho, como que tá Quanto, quanto tá? 2,62, mas falta um pouquinho E é tão chique que ele controla a temperatura ali, ó Pra saber se a pizza vai ficar no ponto Isso aí, Fabiano, bora Galera, tá tudo aqui hoje, ó Faltando o Jean, que tá montando ali A barraquinha dele E ó, olha os ingredientes Olha como o menino é enjoado É enjoado, né? E aí, será que vai dar ruim hoje? Vai dar ruim hoje? Ai, já deu Olha aqui, ó, que delícia Os ingredientes, e vai rolar a noite da pizza, né? Porque quem vem pro camping, passa perrengue, né? Mas precisa ver? A gente passa perrengue? Pizza E a gente passa perrengue no campo? Essa vida tá difícil, cara Não tá dando, não Olha aí, que coisa linda Isso Olha como que vai O que é isso aí, Arthur? Isso daqui é pra pentear meu cabelo Mas não é pequeno, não? Acho que tá bom, né? Só cuidado pra não sujar o chão aí Que a Paty limpou o chão aqui com tanto carinho Vai cair cabelo aí Ou se não Ela esqueceu o aspirador de pão em casa A sobrancelha Aí, ó Começou, hein? Começou, e aí? De quê? Essa é de buçarela, calabresa e catupiry Senhor Esse tempo atrás a gente Fez a arte aqui, ó Ela quer pra ver ela lá de cima Olha a cara Dá pra comer pizza por vídeo? Dá Fabiano Fala quantos minutos pra ficar pronta Um minuto e meio É verdade, hein? É verdade Olha que... E se deixar mais queima, né? Queima Coisa linda Vamos ouvir o crack? Ó Vamos ouvir o crack? Ó o crack O Neves vai fazer Vai bolar pra gente Senhor amado Olha isso, gente Você tá doido Oh my God Uau O Fabiano é o quê? Ele trabalha com o quê? O Fabiano É o que? Senhor amado O perrengue que a gente passa no camping Não vale a pena vir não, viu, gente? Ele é muito carinhoso Tem uma rede de pizza Não vale a pena passar esse perrengue no campo Não vale É muito perrengue, gente É muito perrengue, viu? Ô, Everton Não dá não, cara Vou vender tudo Ô, Maria Sabe essa pizzaria aí que vocês foram Que teve que vestir luvinha Negócio Olha o Fabiano 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 Tamo comendo Cês não tão ligado que cês tão perdendo Mas Fabiano do céu Ó o rei Ó o rei da pizza Ó E aí? Tá boa? Pode repetir? Isso é vida, hein, meu amigo Isso é vida É, então Eu tô em cima, assim, ó Isso é muito boa Cês não tem noção Vamos ver Pode vir Quem vai ver o próximo? Cês não tem noção Bora comer Ó quem apareceu As 45 do segundo tempo E aí? Chegou? Vivo? Graças a Deus? Graças a Deus Bora Ó, aqui é o ajudante Tá aprendendo, né? E tu fazendo aula ainda, né? Tem que aprender, né? Ó Essa aqui Essa é aquela invenção nova? Wait for it Here it comes Essa é a moda do João Invenção é nova, né? Invenção nova Moda do João? Moda do João E aí, João João, essa é pra você, hein? Essa é pra você, não? É pra nós Obrigado, João Valeu Depois a gente dá o feedback Aí se ficou boa E aí, João Ô, João, meu amigo É como que foi aí, ó Ele que deu a dica De fazer desse jeito? Essa é do João E ele nunca comeu Ou seja, você nunca fez Desse aí Ele já comeu Mas eu nunca tinha feito Ah Então a sua A sua que ele pediu pra você fazer Quem vai comer primeiro é nós Sim E aí, João Fique com As ibagas Rapaz, esse estralo aí Na hora que você corta É Sensacional, né? É demais Bom demais E de que que é essa pizza aí, Fabiano? Essa é de mozzarela Picota É bacon E gorgonzola Eita Noiz, hein? Olha Comam com os olhos Saiu a de calabresa Galera aqui já tá em peso Comendo Ó a patroa Ó a patroa Não, agora já tá tri Eu não consigo mais ir lá Eu não consigo mais me levantar Então eu vou ficar sentado Aqui é uma pizza de De que pizza? Essa é uma marguerita Marguerita E a pizza é boa, né, Fabiano? Já tô no quarto pedaço Quando eu compro pizza em pizzaria É três chutando alto Eu já tô no quarto E eu sinto que ainda cabe mais uns dois, três Eu tenho certeza que vai mais Ela não enche Que que tem, hein? Mocinha italiana? Mocinha massa com farinha italiana Muito boa Fermentação, o que é, né, Mão? Longa fermentação Longa fermentação Aproveita, é muito boa Rapaz Quem vem, quem vem, quem vem Depois eles fazem um tipo Parece um rucambole E o queijo, e o queijo Como é que vai ficar esse queijo aí? Celo E aí o tempero tem Pimentação Nice Quem vem? É bom demais, né? Olha lá, olha lá, olha lá Quem vem? Bora, Gi, rebenta Quem vem? Quem vem? Essa eu vou passar Ó, essa tá indo pra ser devorada já já, hein? Essa é a pedida do Dadri Calabresa Calabresa Moidinha, né? Calabresa moída Ui, bora Eu já tô ficando triste Tô bem triste Olha aqui, ó Ó, olha lá Caso de família, ó Olha o Jean Olha o Jean brigando com a mãe dele aqui no meio de todo mundo E você vai apanhar Ela é maior que você, viu? Você vai apanhar Você vai apanhar, Jean Você vai apanhar Ah, eu não vou te defender não Meus pais me ensinaram pra não se intrometer em briga de casal Olha o toque do chefe Calabresinha Essa é aquela que passou agora há pouco aqui Agora tá prontinha Sabe, então assim Ó Que que é isso, eu cheguei agora, Fabiano Fazer uma pizza de maçã Pizza de maçã Mas o que que vai nessa pizza, ele é bom? Maçã É maçã Vai maçã, vai um ingrediente especial de baunilha Feito do estrado da baunilha com creme de grão Ah, esse é aquele cremezinho que você foi lá no Mercadão e contou aquela história É, foi lá no Mercadão buscar isso aqui Eu vou ter que comer essa pizza Eu já não tô aguentando mais comer Calma aí Show Ó Fatiou, é isso aí Fatiou uma maçã Acreditem Fabiano É pizza de laranja mesmo? Pra favorizar a massa Isso aí é só uma parte do Isso é uma parte do processo da pizza de maçã Ah, ai amor Vocês acreditam nisso aqui, mano? Não precisa Nós vêm aqui pra passar esses perrengues Cê é doido Mas esses negócio Esses negócio Só pra ver falar mais baixo aqui, viu? Desculpa Esses negócio de coreano É muito tímido Não, mentira É isso aí Esses negócio de coreano Só com barulho E vai a última, né? Última do dia Da noite E aí, Everton Essa ele quer Então, se vocês quiserem, tem mais Não, chega Qual que foi essa? Décima Essa aqui é a décima primeira Banana com canela E leite condensado Certo, alemão? Certo É isso mesmo O pizzaiolo já tá morto Fez onze pizzas Só e tá cansado, pô Tava bom? Maria Tava mal, menos Triste Triste por quem só viu Pelas imagens, né? E feliz por nós Isso aí, manja Fabiana é dez Aí, ó É o que, Everton? Banana com... Banana Canela E leite condensado É, galera Aqui nós vamos encerrando Aqui finalizou Vamos encerrar aqui com... Bom demais Fiquem com Deus E até a próxima E ela não